Ponto aqui pra Arce, dominou, vai bacar, bateu, vai a merda, Arce! Que isso, né? Pelo amor de Deus, impressionante o cara, apola o gol, o cara chuta a bola no tobogã! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri